E aí Salve Família Encarando aqui, quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal Família, eu estou gravando esse vídeo, o vídeo mais bizarro desse ano Se nem se vai passar aí na plataforma E eu digo que é o mais bizarro e realmente merece esse título E olha que a gente viu muita coisa, eu e vocês, a gente viu muita coisa esse ano Tenho certeza que a maioria vai concordar Mas eu estou fazendo esse vídeo justamente no dia sexta-feira 13 do 12 de 2019 Não sei que dia você vai assistir, nem que dia esse vídeo vai pro ar Mas eu estou gravando exatamente às 10 horas em 13 do 12 de 2019, uma sexta-feira 13 E eu acho que combinou muito Embora não seja um assunto típico pra nossa hora da meia-noite, que é mais voltado pra paranormalidade O nível de bizarrice dessa vez extrapolou Eu vou mostrar pra vocês uma matéria aqui, que eu preciso mostrar a matéria porque senão ninguém acredita Uma matéria da mídia Onde você vai ver um fisiculturista do Paquistão que pediu uma boneca em casamento O cara pediu uma boneca, um objeto em casamento e diz ele que ela aceitou E esse cara anda com ela pra bar, esse cara anda com ela pra restaurante E faz lá as pessoas colocarem a comida no prato dela, o vinho na taça Pra criar todo um clima Olha só que absurdo Vamos ver a matéria Fisiculturista pede a mão de boneca hiperrealista em casamento Um famoso fisiculturista do Casa Cristão surpreendeu e pediu a mão de uma boneca hiperrealista em casamento Yuri Tonlonco, quanto aos fãs, tem decidido dar o próximo passo Também conhece o nome, né, família? Tonlonque? Tonlonco? Sei lá, Tonlouco mesmo, né? Após Margo, que é como ele chama a boneca, ele chama a boneca de Margo Ter passado como uma cirurgia plástica O fisiculturista levou a boneca a um restaurante e acompanhado de um saxofonista, como você pode ver na imagem Fez o pedido romântico Margo disse sim, segundo o fisiculturista A gente tinha que estar lá pra vela dizendo sim, hein, família? Em breve, ele vai divulgar detalhes do casamento e da lua de mel Tonlonco é visto frequentemente circulando com Margo por vários locais públicos Incluindo viagens para competir A boneca faz sucesso no Instagram, onde tem mais de 60 mil seguidores Inicialmente Margo era uma boneca articulada, mas ela passou por uma remodelação e ganhou textura humana em todo o corpo Tonlonco costuma dizer que a amada trabalha como garçonete em um bar, onde ele a conheceu, oito meses atrás Você viu aí, família, onde é que a gente tá chegando? Agora, que uma pessoa surte, a gente até que entende Mas você ouviu na matéria, são 64 mil pessoas seguindo essa boneca É claro que desses 64 mil, vamos colocar pelo menos que 30 mil é de zoeira Os caras tão zoando, isso aí eu entendo Mas eu acho que boa parte também pensa como o cara Agora você veja só onde a gente tá chegando, família É aí que eu digo que isso que eu tô mostrando pra vocês é o que acontece quando o gado fica gadoso Essa é uma prova real Davi, o que que acontece quando o gado fica gadoso? Acontece esse tipo de coisa Uma coisa assim, fora do... totalmente do padrão Porque um cara desse, ele não deveria estar sendo capa de revista Sendo capa de matéria Ele deveria era ser tratado E esse comportamento dele tá totalmente fora dos padrões lógicos A pessoa tem que ter um distúrbio Eu até fico desconfiado quando eu vejo esse tipo de coisa Será que não é uma forma dos donos do mundo estarem divulgando essa coisa? Será que esse cara não tá fazendo ali tipo um ator? Tá sendo pago pra fazer esse tipo de coisa? Porque vamos analisar essa imagem O camarada vai pra um restaurante carregando uma boneca Imagina você lá comendo com a sua família Com a sua namorada, com o seu namorado Com a sua mãe Você tá lá comendo E de repente chega um cara bombadão, fortão Carregando uma boneca Que a gente sabe pra quê Essas bonecas são usadas, não é? Pra fins, vocês sabem bem pra quê Ele carregando essa boneca Debaixo do braço Coloca sentada Em uma cadeira Com a tacinha lá com um vinho Um Cara tocando música ao vivo ali pra eles E o cara faz um pedido E diz ainda que ela ouviu Quer dizer, então se você se levanta Se você de alguma forma se sente ofendido Ainda você é processado Então, aonde é que a gente chegou, família? Aonde é que a gente chegou? Eu lembro que quando essas bonecas adultas foram criadas Logo quando eu vi a primeira matéria sobre isso Eu lembro que logo quando ela foi lançada Que era na época um custo de mais ou menos 25 mil reais Que hoje, atualizando aí O nosso dinheiro seria coisa de 100 mil reais E o empresário falava que O motivo dele comprar a boneca Era porque ele era um cara que viajava muito Ele tinha várias empresas E aí ele passava dois dias de um canto Três dias em outro Aí tinha que sair do país Aí passava um mês fora Passava pra outro país Ele não tinha como ter uma relação com ninguém Se todas as minhas namoradas acabaram Ou me traindo Ou o relacionamento se desgastando Porque eu passo muito tempo fora E aí ele disse Mas eu tenho uma necessidade como homem Não quero sair com garotas de programa E essa boneca veio bem a acalhar Agora é sem sentimento É uma coisa que eu uso pra uma necessidade física O cara falando, família Ele dizia Eu uso pra uma necessidade física Terminou, lavo, guardo lá no armário E vou embora Ele não fica tratando como um ser vivo Se apaixonando Porque se não for zoeiro O que esse cara tá fazendo Das duas, uma Ele tá sendo pago Não é pra fazer Ou ele é louco Porque você vê ali Pelas imagens Que ele tá demonstrando amor O cara compra roupas caras Pra boneca O cara pinta o cabelo da boneca Faz maquiagem com a boneca E não é dentro de casa É na rua Você vê o cara andando com ela Por vários lugares aí Pontos onde as pessoas Realmente vão com os namorados Com as namoradas Pontos assim de encontro E o que mais me chama atenção também É que seja lá no Paquistão Velho Será que isso aí Não é uma forma da agenda global Estar tentando divulgar Essa ideia Porque você sabe Que lá as pessoas Levam as coisas Bem mais à risca Ao pé da letra E isso tá acontecendo lá Pra mim É no mínimo estranho E eu gostaria também De saber muito Da opinião das mulheres Desse canal O que é que elas acham Desse tipo de coisa Um cara que ao invés De arrumar uma pessoa Pra se relacionar Porque por mais que a tecnologia evolua Por mais que uma boneca dessa Se pareça com uma mulher de verdade Ela nunca vai demonstrar Nenhum sentimento pela pessoa Tudo que vem É porventura A ser desenvolvido Vai ser como se fosse De brincadeirinha A máquina não tem sentimento No fundo No fundo Um cara como ele Sabe que se ele cair duro ali Precisando de um comprimido Que esteja em cima da mesa Pelo menos nesse momento Essa boneca não vai pegar Ele vai ficar caído ali Até que uma pessoa Chegue e entregue a ele Outra coisa que a gente sabe Que os donos do mundo Querem chegar É fazer as pessoas Deixarem de ter Esse contato mais próximo Sabe Aquela coisa de amizade Aquela coisa do amor Os caras querem justamente Evoluir a tecnologia Tornar as pessoas Cada vez mais arrogantes Aquelas pessoas Que não querem ser contrariadas Que ela vai deixar Por exemplo De fazer uma amizade Com uma pessoa Uma pessoa boa Para ter um amigo tecnológico Eu mostrei no nosso último vídeo Um robôzinho Que já está sendo usado Em alguns países Para fazer vendas De lojas de celular Onde ele vem Com aquela carinha bonitinha Uma carinha que cativa você E dessa forma As pessoas vão deixar De ter um amigo real Para ter esse tipo de amigo Aquele amigo Que está sempre do seu lado Com a palavra amiga Vai ser programado Vai falar várias frases Depois vai ter um computador ali Simulando um raciocínio Para dizer sempre O que você quer ouvir Até na própria matéria Que a gente mostrou As máquinas já estão aprendendo A reconhecer O gesto que a gente faz Com o rosto Você está com raiva Você faz isso Você está feliz Você abre um sorriso Então as máquinas Vão começar a identificar Isso no seu rosto Para dar as respostas Que vocês querem Agora o que acontece com isso O homem nunca soube O que é bom para ele mesmo Quantas vezes Eu, vocês Já pensamos em fazer Alguma coisa boba E a gente chega todo empolgado Para aquele amigo de verdade Que amigo de verdade Fala a verdade Aí o teu amigo Vai e joga um banho De água fria Ele diz Olha velho Isso aí que você está fazendo Vai dar errado Por causa disso Disse disso Claro que tem aquele invejoso Que quer te botar para trás Sempre Isso aí você deixa de mão Mas tem aquela pessoa Que você sabe Que é como se fosse um irmão Para você E o cara diz Olha vai dar errado Por causa disso Disse disso Eu tenho experiência nessa área Não faça Porque isso vai dar errado Eu pensei aqui uma vez Fabricar cuecas Família Essas orbas que a gente usa E aí um amigo meu Conversando com um amigo meu Que tem experiência Ele disse Davi olha Não faz isso Porque vai dar errado Irmão E eu digo Por que irmão Isso aí é bom Que vende rápido E é uma coisa que todo mundo precisa Isso é Não é fato Só que o custo que você vai ter Para produzir Não é o mesmo Que uma Dom Diego tem Que é uma empresa aqui Muito forte Nessa área Só fabrica cueca Roupa íntima E aí Ele me mostrou Ele disse Olha Eles quando compram tecido Vem aquelas carretas Com vários tecidos Várias toneladas de tecido O que faz o preço sair bem baratinho Para ele Além disso Ele tem toda uma linha de produção Com milhares de costureiras ali Que já trabalham no precinho também Para ele Porque é uma linha de produção Então jamais você Num fabrico com 3 ou 4 costureiras Você vai conseguir Competir com ele Com preço De igual para igual E com a mesma qualidade Jamais você vai conseguir E aí realmente Eu estava bem empolgado De família nessa época Para fazer isso E eu comecei a pensar Direitinho no que ele falou E até hoje Eu sou agradecido Com certeza teria sido Um grande fracasso Então esse é o tipo de pessoa Que eu chamo de amigo Sabe É um cara que na maior humildade Fez lá as contas Me mostrou a verdade E aí você vai Começa a entender Mostrar até o lucro Por cada peça Então essa pessoa é amiga Só que nem sempre As pessoas gostam De ouvir esse tipo de verdade Às vezes um camarada Quer comprar um carro Por exemplo Aí ele faz Olha eu estou com vontade De comprar tal carro Aí você diz É mas esse carro Tem tal problema A manutenção é cara Falta peça Aí o cara faz É mas É difícil quebrar e tal Ele já quer Que você aprove A compra dele Ele não quer a sua opinião Então quando eu percebo isso Aí eu já dou um jeitinho Para me sair da conversa Sabe família Deixar ele no ar Porque a maioria A grande maioria das pessoas Elas não querem ouvir a verdade Elas querem que você endosse Um engano Que ela vai entrar Então ela já Mais ou menos sente Que o ser humano Tem um sexto sentido Eu acho que Deus Deu esse dom a gente No fundo No fundo Quando a gente vai fazer Uma coisa errada Tem uma coisinha Que fica puxando A nossa consciência É nessa hora Que a gente procura Outra pessoa Que ajude A gente mesmo A se enganar Só que hoje Com essas leis Sendo criadas Para você não poder Criticar um cara desses Um cara desse Que pega uma boneca E faz esse papelão ali Pagando por ridículo ele E pagando por ridículo Todas as pessoas Que estão ali perto dele Porque com certeza Eu imagino Que uma boneca Que é para um fim adulto Vocês sabem Para intimidades O cara com uma boneca Dessa ali sentado Com certeza Causa constrangimento Nas pessoas Com certeza causa Mas se elas falarem Alguma coisa Elas podem ser processadas Se o dono do estabelecimento Se recusar A aceitar esse cara Olha cara Com essa loucura aqui Tu vai fazer na tua casa No meu estabelecimento Não O cara vai ser processado Se você for o dono Do restaurante Um cara desse Com certeza Não quer ouvir um amigo E vai ser justamente Esse gado Gadoce Que aí a gente tem que classificar Como gado mesmo Que vai ser o primeiro A aderir a essa nova tecnologia Justamente porque É uma pessoa Que só pensa bobagem É uma pessoa Que tem pensamentos fúteis E aí Ela não quer se criticar Então ela vai se isolar Naquele mundinho dela Onde ela sempre está certa Aí vai comprar Uma namorada de plástico Vai ter um amigo robótico E assim Vai tocando sua vida Cada vez mais triste E cada vez mais isolado É isso Para quem está caminhando A humanidade Nesse momento Família É muito triste isso Então Eu gostaria muito De saber a sua opinião Eu peço que você Compartilhe esse tipo de vídeo Até porque Tem muitos jovens Que vêem Uma coisa dessa E levam na brincadeira Porque realmente Não conseguem entender ainda Não tem maturidade Para entender O que isso significa O quão sozinho É esse tipo de pessoa E vai pensar Não, isso aí é muito bom Eu queria uma boneca Dessa também Sabe irmão Então é preciso você Compartilhar esse tipo de conteúdo Para conscientizar as pessoas E principalmente A nova geração Então vou ficando por aqui Conto com a ajuda de vocês Deixa aí o seu comentário O que você acha Principalmente se você for mulher Deixa aí o que você acha Desse tipo de coisa Mulher mais sensível Vamos ver o que as mulheres Do canal acham Mas você que é homem Também não deixe de comentar não Então é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus A gente volta amanhã Se assim é permitir Um abraço Tamo junto